Alô! Hoje eu tô aqui com um cara que eu sou muito fã, acompanho desde muito novo, né? Eu tenho 48 anos, comecei a ouvir música ali nos anos 80, então não tem como não ser fã do Lobão. Meu querido, obrigado por vir aqui. Obrigado e clemente, hein? Quando eu te olhei ali, tu tá com uma cara de leveza, cara. Ah, eu tô muito satisfeito, eu tô num período muito legal, muito legal da minha vida. Deu pra perceber quando você entrou, assim. Tô, tô muito feliz porque eu consegui, depois de muito, muito tempo, botar junto todo um plano de produção de música, de fazer todas as minhas produções musicais dentro da minha casa. E essa pandemia me ajudou, de certa forma, porque não tinha mais nada pra fazer. Eu me concentrei muito nessa coisa de produzir música em casa. E também, no meu estado em São Paulo, eu tô morando lá já há 14 anos. Tá me fazendo muito bem, eu amo a cidade. A gente mora numa área super bucólica, isso também faz um tremendo bem pro meu espírito. Uma área de contemplação, pássaros, flores, árvores frondosas, caminhos bucólicos. Então, isso tudo tá me fazendo muito bem. Pô, que legal. Que legal de ver assim, cara. Olha, eu vou rodar o Puleta como eu tenho feito com todo mundo. E aí eu sei que você fez muitas regravações durante a pandemia que contam um pouco a história da tua vida, né? Então eu vou te perguntar como que... Qual é a primeira lembrança que você tem da tua relação com música? Assim, o primeiro momento que você encontra a música, que ela te impacta, assim. E aí a gente vai falar um pouco sobre todas essas músicas e o que você tem feito no seu estúdio e o que você tem lançado. Eu tenho bateria com três anos de idade, então... Com três? É. Porque meu primo, ele tinha dez anos mais que ele, quando tinha treze anos, ele ganhou uma bateria da minha avó. E ele foi montar no boliche lá do sítio, que a gente tinha um sítio lá em Pedro do Rio. E na época do carnaval, meu avô era holandês e ele promovia umas chupadas enormes. Ele tinha uns chupes, tinha uns barris todos de madeira. E, por coincidência, a bateria do meu primo era toda meio de madeira. E eu achei que eles estavam montando um barril de chope no boliche. E aí os amigos deles estavam montando a bateria, a bateria de couro, sabe? E eu me lembro do carnaval de 60, 61, entendeu? E aí tinha umas marchinhas de carnaval que eles botavam na vitrola. E aí, eu, muito garotinho, eu fiquei, eu olhei aqueles barris de chope, eu falei... Aí eu sentei, aí vi que eles tocavam um som, né? Aí tinha uma baqueta, aí começaram... Tinha uma marchinha, umas caras... Vem cá, seu guarda, bota pra fora esse moço que tá no salão brincando. Como pode vir com um bolso... Aí comecei a tocar, tá com um bumbo, né? E aí o amigo do meu primo falou... Pô, o cara tem coordenação. Aí já fiquei todo animado, o cara achou que eu teve o jeito, não sei o quê. E aí eu comecei a tocar compulsivamente. Meu primo tinha que estudar, sei lá, a segunda época, não sei. Ele ficava lá com a bateria montada, eu ficava de férias. Sentando a porrada. Tocando, botava as músicas de carnaval, botava o trio de ouro, adorava. Baracão de zinca. Ou tinha um disco do Ed Lincoln também, que eu adorava. E então... Você ficava tentando tirar igualzinho assim? É, ou a ponte do Rio Quai. Ia tirando aquilo tudo, né? Aí começou... Legal. É, o meu... Começou a época dos Beatles e Rolling Stones e Creedence, Clearwater Revival, que você tava com a camiseta, por sinal. E esses também foram os meus The Hollies, The Turtles, Tremelos. Tudo isso eu tocava... A música gringa entrou forte, né? Muito, junto com a Marchinha de Carnaval e Bossa Nova. Porque minha mãe tinha um piano e ela queria que eu tocasse com ela. Aí eu tirava as baladas Pinodonaggio. Tudo na bateria. Do Benicomodunio. Tudo na bateria. Peruna dona. Eu tirava... O Bossa Nova, né? Tirava muito a Bossa Nova também. Mas aí tirava no violão ou tocava na bateria? Não, tudo Bossa Nova. Milton Banana. Eu tirava as coisas todas do... João Palma, esses caras da... Autodidata total. Sim, sim, sim. Aí quando meu pai foi querer me botar numa aula, eu achei ridículo. O cara começou a tocar. Eu falei assim, ah, que isso. Eu tinha seis anos e já tava tocando já há muito tempo. Falei, não, 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 não é assim que toca. Não, porque a bateria é feita pra acompanhar você tocar muito alto. Eu falei assim, mas é que eu gosto de tocar. Eu já tocava... The world is treating me by misery. E aí meu pai, não, você tá tocando muito alto. Eu tenho uma aula. Aí o cara era da velha guarda. Eu falei assim, o senhor tá parecendo que ele tá ilustrando a bateria. Eu tô... Tocar alto. E aí eu saí, não aguentei. Aí eu sempre tive autodidata. Ele lá pros sete anos, minha mãe tinha um violão seresta, Delvecchio. E aí eu comecei a tocar violão também, porque eu gostava de... Do som do violão. E aí minha mãe me ensinou duas coisas. Lai Mi. Você pode fazer tudo com Lai Mi. Ela falava assim. Ela falava tudo errado. E aí eu comecei tocando também. Comecei a tirar as coisas. Não com tanta frequência. Meu instrumento sempre foi bateria, né? Mas você foi atrás de entender a harmonia? Não, não. Eu ficava lá no Lai Mi. Depois eu fiz um ré. Aí eu fui tirando. Sol. Aí eu fui tirando minhas coisas. Aí em 69, 70, eu comecei a tirar as coisas do Cat Stevens. Aí eu comecei a ficar mais... Um pouco mais sofisticado. Se é que essa palavra pode caber em mim. Mas assim, me aprofundei mais. Até conheci o meu amigo Guto. O Guto da guitarra. O Guto Barros, né? Que morreu. Nosso querido. O Guto, meu irmão. E ele era um mega... Tocava pra caramba. Já com 12, 13 anos, ele tocava tanto o violão clássico quanto o guitarra. Ele tocava Alvin Lear. Goal. Going Home. Santana. Soul Sacrifice. Tocava Jimmy Hendrix. Steppenwolf. Na gada da vida, ele tocava no órgão. Eu ficava assim... Cara, o cara é um gênio. Não sei o que. Ele me ensinou. Aí tocava Vila Lobos. Aí comecei a aprender o estudo número um de Vila Lobos. Tudo com o Guto, que foi um grande professor, assim. A gente fez uma banda, tocava batera, mas ele foi me ensinando basicamente o violão. E teu pai e sua mãe super te apoiando sempre. Não, eles achavam aquilo. A minha mãe dizia assim, por favor, música é coisa de hobby. Meu pai me levava, me pegava a mão e falava, você quer ser músico? Aí me levava pra Praça Tiradentes e falava, olha o seu destino. Aí um monte de músico desempregado ao redor do chafari, sabe? Eu morria de medo, você vai acabar assim. Melhor você estudar, música é coisa de vagabundo. E eu não tive nenhum tipo de apoio. Minha avó é que me deu as baterias. Meu pai não gostava. Meu pai era uma família de automobilistas, meu pai era mecânico. Então não tinha menor, meu pai não tinha menor empatia com a Alca. Aquela coisa, ele gostava de música, mas achava que ter um filho músico era o fim da picada. Minha mãe também amava músico e achava que era bom como educação, como hobby. Você tem que ser funcionário público. A família dela toda de funcionário. Porque aí você entra de pistolão. Eu ficava indignado. Você tá pensando que eu sou o quê? Eu não sei, eu tenho vergonha na cara. Pistolão, cara. Funcionário público. Eu quero ser músico, cara. Imagina ser funcionário público, cara. Eu ficava ofendidíssimo. Você ficava ofendidíssimo. Eu vi aquela coisa. Meu pai deixou de ser mecânico pra entrar no funcionário público, porque eles tinham um tio que trabalhava na Assembleia, que botou ele de pistolão. Eu achava aquilo uma vergonha. Eu ficava, cara, que vergonha, sabe? E aí eu comecei a pegar um asco daquele tipo de coisa. Do que a carreira de funcionário. Ah, eu vou me aposentar. Eu falei, cara, esse ninguém é maluco. Eu não quero me aposentar nunca. Imagina, eu quero trabalhar uma coisa que eu nunca... Nem vou sentir que é trabalho, né? Eu pensei assim, não, não vou me recusar a isso. E eu peguei asco disso, né? E a família querendo me direcionar pra isso o tempo todo. E aí eu comecei a entrar em atrito cada vez maior. Pô, chegou em... Eu tinha 14, 15 anos. O Seco Simulhado tava fazendo o segundo disco. E o Rick Ferreira, que toca... Rick já veio aqui também, querido, né? É sensacional, eu tocava com o Raul. Esse é uma lenda, né? O Rick é uma lenda. Tocou com todo mundo, Erasmo, com o Raul. E toca Pedal Steel pra caramba. Ele tava montando a banda pra sair do segundo disco do Seco Simulhados. E ele era amigo do Mu, do Dade, né? Eu conheci o Rick através do Mu. E eu já tava tocando com 14 anos e eu já tocava muito bem. Tocava a batera bem mesmo? Tocava bem, mas eu sou Lankenpalmer, tocava o Cal Palmer, tocava o Bill Brufford, tocava tudo do Yes. Tocava mesmo, tocava um bom bateria. O Grand Funk tocava todos os solos do TNUC, do Drone Brewer. Tocava mesmo, do Jatrotur, tocava todas as... Estudava quantas horas por dia, assim. Passava o dia inteiro na bateria. Tocando bateria, né? Passava o dia inteiro, 10 horas tocando bateria. Botava o fone... E tocava, e tocava, e tocava, e repetia, e repetia. Pô, os discos do Grand Funk eu sabia de cor. Eu tinha o Desplante, pô, tinha uma música, tinha uma virada que o cara bate no microfone, eu tirava a bateria, batia no microfone, fazia igual, exatamente igual, cara, sabe? É, foi teu parceiro... Foi minha escola, o Don Brewer. Tua parceira foi tua bateria ali, né? John Bonner, John Bonner, John Bonner, pô, Immigrant Song, eu gravei Immigrant Song agora também com as canções de quarentena. Então, vamos fazer... Só pra terminar essa aqui. E eu... Foi meu primeiro trunfo, assim, de uma batida muito complexa, né? Tum, 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 tum. E eu, quando eu fui fazer a aula, a prova na Ordem dos Músicos, pra poder passar, ele falou, quer tocar uma música? Eu falei, eu quero tocar Immigrant Song. Quem era ele? É. A pessoa lá que tava... O Bituca. Bituca. Ele era o baterista da Globo, ele tocava os festivais, tinha uns óculos. É, porque teve o Bituca e eu peguei um velhinho já, quando eu fui fazer. Mas ele é o batera. Ele era do aula de bateria. Não, é porque quando eu fui lá fazer, o cara falou, o que você toca? Eu falei, baixo, ele falou, então toca. E esse cara foi o cara que fez a prova de quase todo mundo da minha geração. Só que eu não sei qual era o nome dele, ninguém lembra. Não, o meu era Bituca e eu conheci ele da... Ele era da orquestra do Lírio Panicali, da Rede Globo, ele tocava no festival da canção. Ele era o baterista da Rede Globo, puta batera. Mas aí ele falou assim, mas peraí, isso é rock, não é? Eu falei assim, sim. Não, não, eu tô querendo fazer, eu quero saber se você sabe tocar samba. Eu falei assim, eu sei tocar samba, sim. Mas eu elegi essa porque eu acho que essa música... Ah, mas isso... Aí eu toquei igualzinho, toque igualzinho, pô. Ó, você vai levar nota 5 porque você não escolheu a música nacional. Aí me deu 5. Mas te deu a carteira. Passou rosnando, mas me deu. Mas é aquela coisa do rock, né, cara? É, rock tem que ser pela metade, né? Teve isso muito, né? O tempo todo, a minha vida inteira. Eu estive ontem na Rádio Fluminense, nós estamos fazendo essa comemoração da Rádio Fluminense, Luiz Antônio Mello, teve o Arthur da Pieve, o Marco Sabino, estava toda a galera lá. E a gente discutindo sobre isso, o Luiz Antônio Mello falou assim, a Rádio Fluminense saiu do ar, saindo do segundo lugar para o primeiro lugar de audiência e sem um anúncio, porque ninguém queria patrocínio para uma rádio de rock. Então nós temos isso em todo o espectro brasileiro, nós temos isso, e até hoje é muito forte isso. Então, dentro do inconsciente coletivo, da mentalidade brasileira, da cultura brasileira, rock não é para ser aceito no Brasil. E isso sempre foi assim, desde a passeata da guitarra elétrica, contra a guitarra elétrica em 67, até os dias de hoje. Eu era virgem, nunca tinha fumado maconha na minha vida, mas era cabeludo, tinha 13, 14 anos, passava na rua, eu recebia a revista da polícia, coisa de maconheiro, maconheiro, marginal, porque é roqueiro, você está carregando instrumento. E você tinha a direita, que estava no poder na época, os militares, todos contra o rock, e a esquerda também, você ficava no festival, tinha que ir ao novo Chico Buarque, o novo tropicalismo, eles queriam que você replicasse a cultura brasileira. Eu nunca fui classificado em música de festival, eu botei todas. Meus amigos de época, que foram todos campeões de festival, foram Cláudio Nucci, Zé Renato, todos eram futuros, entre as futuras, o Chico Buarque, perante os professores, que eram todos incentivados. O Cláudio sempre foi assim, o brilhante compositor, Zé Renato também. O Cláudio era muito meu amigo, aprendi muito com ele também, coisa de Bossa Nova. Eu gosto também, eu só não acho que seja legal essa ditadura, sabe, tanto da parte da direita quanto da esquerda. Tem uma coisa que eu acho que um antropólogo, um sociólogo, ainda vai estudar e vê por que esse fetiche negativo em relação ao rock. Muitos dizem, essa é a cultura imperialista americana, da esquerda, aí a direita essa é coisa de maconheiro, gente que não toma banho, que é fedorenta, também tem essa. O fato é que ambos os lados se unem para ter uma ojeriza, uma urticária, estético, moral... Você acha que o rock nacional ali nos anos 80 foi um acidente de percurso? Não, foi um acidente e que foi devidamente drenado, porque, não sei se você se lembra, toda a imprensa praticamente... Ah, esse é o último verão do rock. Não, o rock brasileiro não tem mais gás para desse verão, foram 10 verões. E cada vez os discos saindo melhores, com letras mais elaboradas, com as canções. As bandas melhorando, tecnicamente. E veio o Rock in Rio para acabar com a gente. A BIS foi uma revista feita para acabar com o rock nacional. Então a gente teve que lutar o tempo todo. Tem um artigo da Ana Maria Baiana, antes de tudo acontecer, fazendo uma tese explicando como é impossível... A coisa do rock tupiniquinha, a própria nomenclatura, já era uma coisa de detreroqueiro, tupiniquinha, era uma coisa assim que... Olha o brasileiro fazendo rock. O que é isso, sabe? É meio assim. E até hoje tem isso, sabe? E isso, a indústria fonográfica nos tratou como tal, como uma sub-jovem guarda. O empresariado, como o Rock in Rio, quando ia contratar gente, só colocava gente roubada. A imprensa e a inteligência também, torcendo o nariz, porque eu estava falando até com o Luiz Antônio ontem, você já reparou que quem sobreviveu à minha geração acabou tendo, de uma forma ou de outra, que dasse uma brasileiradinha, ficou mais tribalista, ficou mais marizamonte, porque senão você não toca no Sesc, você não consegue tocar. É uma patrulha mesmo, uma coisa sistemática. E eu faço questão... Desde a época do Wilson Simonal, eu pensei assim, eu me recuso a fazer parte disso, eu não vou me submeter a isso. Eu acho que eu sou a única pessoa que está viva ainda, que não se submeteu e continua inteiro, vamos dizer assim. O resto eu não conheço, porque não tem. Porque as pessoas foram drenadas em relação a isso. É engraçado porque o rock no mundo é o que enche a arena, né? Enche a arena e é o que é, assim, é o que todo mundo quer ser. O sertanejo bota uma tatuagem, bota o cabelo uma moderninha, bota uma guitarrinha, todo mundo adoraria ser o que... Porque o rock continua ainda ditando o que é moda, o que é comportamento, o que é estética, sabe? Sempre sai do rock. Porque o rock, como diria o David Bowie, rock and roll is a fine art. É uma arte fina, é uma arte sofisticada. Não é como nós vemos aqui, que o roqueiro é farofeiro, é tosco. Isso é coisa aqui do Brasil. Dizer que tem que tocar mal para ser roqueiro, o rock não tem nada a ver com isso. Os grandes artistas de rock no mundo fizeram a escola de artes, artes plásticas, são bons pintores. O Ronny Wood é um grande pintor. O Mick Jagger fez PHD em economia, outros fazem filosofia. O David Bowie era um puta esteta, sabiam literatura, filosofia. Isso é o que... Pega o Lou Reed, né? São pessoas... O Bob Dylan é o prêmio nobre de literatura, não foi de graça. Então esse tipo de coisa é impermeável à compreensão. Não só aqueles que detratam rock, não gostam, como o próprio roqueiro do Brasil, na sua grande maioria, ele é mais para metal, para rock e farofa. Você não tem uma quantidade substancial de pessoas que curtam o rock numa área mais sofisticada, que é a área que mais me fascina no rock and roll. No rock and roll, né? Vem cá, voltando ao menino que começou tocando bateria e fazendo um paralelo com as músicas que você gravou na pandemia, qual é a primeira música que te impacta muito, assim, e que você gravou nessa sequência de músicas? Todas me impactam muito. Agora, aí de convívio, isso eu falei com o Lô Borges, que eu pensei, pô, eu quero fazer um apanhado mais amplo possível. Mas eu me vi gravando das 32 músicas que eu gravei, três são do Clube de Esquina. Duas são do Lô Borges, né? O Trem de Doido, que ainda não saiu, o Trem Azul foi a primeira a sair, e gravei o Cais do Milton. Poderia ter gravado todo o Clube de Esquina, que foi considerado o melhor disco de todos os tempos da música brasileira. E eu digo assim, olha, o Clube de Esquina vai muito além disso. O Clube de Esquina tá entre Sgt. Peppers, Dark Side of the Moon, ele é um monumento da música mundial, sabe? É um disco mágico, né? Como? Porque eu queria... Sabe como começou essa vontade de fazer essas coisas? Foi que eu não tava sem fazer nada, e eu comecei a ler Proust, releu o... Estava perdido? Que eu tinha lido em 97. Eu falei, eu não tenho tempo, eu tenho tempo do mundo pra passar seis meses lendo Em Busca do Tempo Perdido. E aí voltei... Ah, foi uma maravilha. Aí comecei a ver a coisa da relação da memória, né? Do jogo de memória do Proust, do Bergson, que foi um grande filósofo da memória, que foi um grande mestre do próprio Proust. Eu estudei muito o Proust. E o Proust me influenciou muito em vários outros aspectos. E aí, entrando na coisa da memória e revisitando, já usando proustianamente o próprio livro do Proust, porque quando eu comecei a ler o Proust, eu comecei a me lembrar de 97, 98, foi a época que eu li, e as músicas que eu li, toda a sensorialidade envolvendo a memória, né? E aí comecei a memória, 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 memória. E nessa, o Aldir Blanc morre. E o Aldir Blanc, que é uma situação interessante, que nós dois... Eu tinha uma antipatia solene pela Mussal, e como é que vai... Eu achava aquilo o cúmulo da autocomiseração. E quando eu conheci o Aldir, num bar, e a gente se simpatizou, a despeito de toda essa antipatia estética, a gente se amou. Se amou, ele era vascaíno, era flamenguista. E ele falou, você é um roqueiro? Eu falei, você é um MPBista? E começou a sacanear. E nos demos muito bem. Eu achei ele uma doce criatura, uma pessoa querida, me tratou super bem. E a gente ficou, assim, quase amigo de infância, num bar, no Cais do Porto, que tinha aberto lá no... no Cais, lá no centro da cidade. E ficamos assim, nos apaixonamos, sabe? E nunca mais nos vimos. E aí, quando eu soube da morte do Aldir, eu fiquei muito triste, porque eu soube de todo o drama da família. Como é que pode o Aldir Blanc, que é um gigante, como se fosse o Bob Dylan, o cara que tem um manancial, um cabedal de músicas que todo mundo conhece, que produziu centenas de grandes músicas, um grande compositor, estava pedindo ajuda para poder internar o Aldir. Como podia acontecer isso com uma pessoa do tamanho do Aldir, né? Aquilo me deu um calafrio, sabe? E aí, uma semana depois, ele morre. Aquilo ficou... E eu estava falando com o Nasi. E aí, de repente, eu pensei assim, Nasi, eu preciso de um cara, de um interlocutor para poder fazer uma homenagem ao Aldir Blanc, que eu quero fazer aquela... Salve! Amigo, é para essas coisas. Aí o Nasi, Poxa, vamos fazer. Falei, pô, vamos preparar o arranjo, não sei o que, quando estiver pronto, eu te mando para você cantar. Porque está todo mundo de quarentena, né? Ah, mas eu não sei mexer nisso, não. Você tem que me convidar para o seu estúdio. Falei assim, pô, mas eu não vou convidar você, porque agora você não vai botar os seus perdigotos no meu microfone. De jeito nenhum. Você vai ficar lá até a segunda ordem, nessa quarentena. Tudo que não podia era cantar no microfone, imagina. Canta no seu microfone, no meu microfone. Estava morrendo de medo. Então vamos esperar, vamos esperar. Nessa, eu fiquei assim, pô, mas eu não posso gravar essa música agora. Eu falei assim, mas a memória, Proust, por que eu não faço um projeto? Será que eu quero aprender, mexer, estúdio? Em vez de ficar compondo, que dá um trabalhão, você pega a música pronta, você vai tirar o som com muito mais facilidade, vai ser uma atrás da outra. Ah, vou fazer um projeto de memória, da memória da minha infância, da formação, e vou prestar um tributo a toda a formação das músicas por causa do Aldir Blanc, que poderia ter optado pelas internacionais, mas o Aldir Blanc me fez fazer... Não, vou fazer homenagem à canção brasileira, já que eu sou um grande detrator da música popular brasileira, vou mostrar a todo mundo o meu amor e o quanto eu conheço disso, né? Tocando todos os instrumentos. Pô, eu falei assim, já que eu vou começar, vou começar pela minha predileta, vou começar com o Trem Azul. Como foi que esse disco chegou até ti, assim, qual foi o momento exato? Do Clube de Esquina? Eu fui na loja e comprei, assim que saiu. Em 1972, eu sabia que eu tinha comprado já o Milagre dos Peixes. Você já era fã dos mineiros ali. Ah, sim. Eu já tinha os discos do Milton, do Som Imaginário, adorava também o Zé Rodrigues. Eu quase aprendi bateria com o Robertinho Silva, que era na época do Som Imaginário, também tocava com o Milton. O Fredera, o pessoal do Som Imaginário, o Beto Guedes, aquele pessoal todo, eu achava o máximo. Porque eu achava que era parte da música brasileira que mais respirava uma música internacional. E respirava mesmo? E Beatles, tinha muita coisa, e respirava mesmo. E misturava isso de uma maneira brilhante, porque não era uma cópia, pelo contrário, era uma coisa altamente original. e eu tive um amor incrível, talvez seja o disco brasileiro que eu ouvia antes de ir para a escola e depois de ir para a escola, eu peguei o lado A, o lado B, o lado C, era um disco do lado D. E ficava ouvindo só o lado A, o lado B, C, até furar, sabe? Então eu conheço o disco na palma da minha mão. E acho que foi o disco de música brasileira, incluindo Mutantes, Teto, Rock, tudo. Eu nunca ouvi, nem só, talvez tenha sido um dos discos que eu mais ouvi na minha vida. Esse, o Close to the Edge, o Lame Lies Down on Broadway, são assim, diz que eu ouvi 500, a Roberta Fleck, também adorava a Roberta Fleck, música negra americana. Então, ele está ali num espaço monumental, dentro da vida cultural brasileira, como da minha, o meu DNA, né? E eu, como eu devia ter o quê, 14 anos, quando saiu, 72, né? 14. Então, eu ouvia, eu ouvia 72, 73, até 74, eu ouvia todo dia. Muito, muito. Dois anos inteiros, assim, permeando a minha imaginação, me emocionando profundamente, vasculhando os comentários do Wagner, eu boto no final, o comentário do Wagner, e eu mostrei pro Loh, e eu falei assim, de autor pra autor, eu detesto quando o cara vai, vou fazer uma versão, vou fazer uma releitura, acaba com a nossa mãe, ele fala, ah! Eu falei, ó, eu fiz o seguinte, eu botei o solo do Tony Horta, eu mesmo, exatamente igual que ele fez, só que eu fiz numa viola caipira. Então, a música, ele falou, não, a vibe é intacta, eu falei, ah, que bom, que bom, que bom, eu não queria, tem gente, ah, você não mexeu quase, eu não queria mexer, eu não queria mexer, é uma obra-prima. Já teve alguém que gravou uma música sua, e quando você ouviu, você ficou desesperado, assim? O João Gilberto. Caramba, não é nada disso, caramba, não, a música não é calma, ela é flita. E você tirou, eu falei pra ele, e cadê o refrão, ele nem sempre se vê mágica, era um absurdo. Ah, eu tirei porque eu não entendeu, eu falei, porque você me telefonou, eu te explicaria, ou tentaria te explicar, pelo menos. E, chove lá fora, faz tanto. Ele falou assim, não, o cara que tá falando, tá gritando, ele tá, ele tá, com a Marina também, ele falou assim, Marina, a parte do refrão é pra trás, não é pra frente. Nem sempre se vê, não, não, eu não tenho alegria nenhuma nisso, é nem sempre se vê. Não pode ser pra trás. a tua interpretação ali, dá pra, de cara, que aquilo tá, é uma aflição, né? É, uma música totalmente aflita, desesperada, desespero total, sabe, de solidão profunda, de angústia profunda. Mas a música pop tem um pouco disso, né? Não. Minha pequena Eva, não, pelo amor de Deus, Eva é uma coisa horrorosa, né? Eva é um palavrão sonoro, né? Me desculpa. Não, porque essa música é sobre o fim do mundo, né? Mas não entendo, mas é uma música feita pra Etaporter, ela não tem a história de drama que tem, me chama, é uma música feita pra tocar no rádio, pelo amor de Deus, é uma música, rádio táxi, caralho, porque eu falei, põe devagar, põe devagarinho, que é pra não machucar, porra, depunha contra o rock'n'roll, minha pequena Eva, pequena Eva, caralho, a porcaria, desculpa, mas, pô, só tô falando isso que você botou do lado de uma música como Me Chama, pelo amor de Deus, não tem nada a ver, a música Me Chama não é pop, ela é uma música que transcende, porque eu nunca fiz pra tocar no rádio, essa música é uma tragédia humana, ela não é uma música pop, tem isso. É que a galera do pop pegam músicas e ressignificam, às vezes tem essas coisas, Não, mas você entende quando a música é feita de uma maneira espontânea, quando ela é feita pra tocar no rádio, e o caso de uma e de outra são evidentes, como a pequena Eva, como Me Chama, independente do intérprete, independente de quem assassine a sua música. Só do João Gilberto gravar já mostra um pouco a qualidade da história. Não mostra nada, sabe, sinceramente eu adoro o João, mas eu acho que o arranjo do Valtel Blanco é lindo musicalmente, mas é totalmente inadequado, sabe, me causa aflição. Eu tenho aflição de ouvir minhas próprias discos, porque são muito mal gravadas, mas Me Chama, apesar do cara ter esquecido de gravar os pratos, porque tava bêbado e não ligou o canal, Me Chama na minha gravação. Tem isso? Então, a gravação é um lixo, né? Mas a interpretação é adequada. A interpretação da banda, a levada, os ralentandos, a minha interpretação, o solo do Guto, tudo isso faz da minha versão, cuja gravação é um lixo, a versão definitiva de Me Chama. Nada suplantou até agora, e provavelmente não haverá de suplantar, porque ela foi na veia, porque ela respeitou o quê? A dramaticidade e a tragédia que a música exala. E isso não aconteceu com a Marina, isso não aconteceu nem com o Nelson Gonçalves, que também adorava, mas não aconteceu com o João Gilberto, não aconteceu até agora com nenhum outro tipo de regravação que eu tenha ouvido. E quando você foi regravar essas músicas do Clube das Quintas, você teve esse respeito, né? Sim, exatamente. Mas aí, conversando com o Lou, eu não sou intérprete, eu sou autor. Eu, quando estou pegando uma coisa, eu vou tentar entrar como um eletroencefalograma da alma do autor e respeitar todos os anseios desse autor. Por isso que eu sei que... Eu não sou intérprete, vou fazer a minha versão. Não, não, não. Eu estou tentando ver o que o autor quis fazer, respeitar o arranjo original, respeitar a angústia original desse autor e o drive estético desse autor. Se não, eu vou ser um intérprete. Eu não sou um intérprete. Eu sou um compositor e eu sou um esteta. Eu não sou um intérprete. Eu estou fazendo como compositor. Isso é a minha versão. Olha, eu virei um compositor porque eu ouvia essa música desse jeito. Então, eu fecho os olhos, tento tocar e tento me lembrar, através da minha música, da original. Então, assim, ela só vai funcionar se ela for muito parêntese da original. For irmã gêmea. Quanto mais siamesa, melhor. E ele ouviu e achou que ele curtiu. Se emocionou. Vamos ouvir essa ou vamos ouvir? Vamos sim. Eu fiz um trabalho de viola de caipira. Eu falei, ó, a única inovação que eu botei nessa música, Lua, eu botei um vibrafone. Isso, ó. E respeitei as viradas do Robertinho, né? Tudo está ali. A levada de baixo é praticamente a mesma. Eu tentei fazer, assim, só tirei o timbre para ver se... Ah, isso aí é 18 e 30. 18 e 30. Isso é da bolha. Ah, Trem Azul é a primeira. Tá aqui, Trem Azul. Só para te facilitar. Tocou tudo? Tem todos os outros. Coisas que a gente te esquece de dizer Frases que o vento Entendi exatamente do que você falou. Entendeu? Tem um síntico, assim, mas são coisas muito discretas, né? Mas a intenção da interpretação está num lugar... A voz, você vê, a minha voz, ela é calma quando lua. Não tem três jeitos, é a mesma inflexão, tem a segunda voz na segunda parte. Tchau, Trem Azul. Você pega o Trem Azul O sol na cabeça O sol no pego o Trem Azul Você pega o Trem Azul Isso te salvou na pandemia, né? Oh, rapaz. Pô, é um santo remédio para a alma, né? Essas coisas que lindas demais. Essas coisas que é uma coisa, né? O Cais, cara, ficou lindo também. Sabe que o Bituca foi o cara que me tratou de uma maneira mais generosa? Ele é um amor. Ele me convidou para fazer o Pedreira Paulo Leminski e eu com Pena Branca e Chavantinho. Ficamos amicíssimos, né? Pena Branca e Chavantinho. O Bituca fiz a Pedreira e depois fiz Embu das Artes com isso. Ele queria cantar Me Chama de qualquer jeito. E isso foi em 91, 92. Eu emocionei muito com essa torneia de despedida, né? É, pois é. Eu acho que é uma geração maravilhosa, sabe? Que é o meu tributo, né? E como eu... Como eu sou grato a isso, sabe? Tudo que eu ouvia, eu falo assim, como é rica a minha informação musical, né? E esse disco é o desfile dessa riqueza. Olha o solo agora do Tony Walker. E aí E aí E aí A CIDADE NO BRASIL 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 É mesmo? Eu soube disso ontem Através do nosso CIDADE NO BRASIL O Marcos Sabino também Que tava na mesa Ele falou Não, vai ter inclusive Uma grande comemoração agora De 50 anos Do Clube de Esquina Que lançou Ele falou Ele falou Ele sabia que o Mildo do Nascimento Alugou uma casa Aqui numa região Que ele falou Que eu não me lembro Chamou o Beto Guedes Chamou o Lô Borges O Márcio Borges Ficaram aí E compuseram o repertório Todo nessa casa Em Niterói Que legal Falei Mas que interessante Eu não sabia disso E esses caras Realmente Faziam bailes Muitos bailes Lá em Minas Gerais E bailes Já de rock Então Todas essas Essas influências de rock Muito Beatles Stones E lisergia Muita lisergia Você viu O trem azul É uma coisa Muito onírica Os discos do Milton Daquela época Eram muito lisérgicos É lindo demais E com Milagre dos Peixes É um disco maravilhoso Que eu tinha Esse eu acho Que talvez da MPB É o meu disco Tida MPB Pra mim é o meu disco Mas é a ironia do destino É um disco Que tem Dos Cruces É uma música maravilhosa Tem São Vicente Quer dizer Tem todas as influências Latino-americanas Ali Tem a coisa de Minas Absolutamente Presente Na coisa Quer dizer Você tem Tem a coisa africana Também Muito É morena Quem tem Pero Você tem Uma Você tem a coisa De música de câmara Tem a coisa Do Wagner Tiso Tem as orquestrações Monumentais Do disco E você tem o rock E eu acho Que é Você tem Na Tropicália Isso? Tem Você tem a presença Do rock? Tem Mas eu acho Que com a grandeza E com a espontaneidade Com a inspiração Com a precisão Que nasceu O Clube de Esquina Eu acho Que nem os discos De rock tem Como eu nasci Em 73 E tudo isso Eu fui buscar adulto De começar A tocar E falar Você tem que ouvir É uma experiência Diferente Você comprou Real time Na hora É diferente Eu consumi Beatles adulto Você tem que ouvir aquele Então você já vai A sensação que eu tenho Olhando de fora É que tá tudo aí Mas não parece Que é uma mistura É uma outra coisa Então todas essas influências ali Na Tropicália A sensação é que tem a mistura Você vê o patchwork Você sente Da onde veio a origem Você entende A diferença Sim, porque uma coisa É uma colcha de retalhos Outra coisa É uma coisa pronta Com uma unidade Exatamente Você quer dizer isso Esse disco tem uma unidade Com toda a riqueza Que a colcha de retalhos E a importância que teve Talvez até seja Uma questão de conceito Exatamente Mas pra mim Passa uma fluidez Exatamente Uma fluidez Uma naturalidade Porque você não tem aí Eu não sinto Quando eu ouço Um disco como esse Do Clube de Esquina Tipo assim Eu vou botar Essa pitada De coisa aqui Eu vou botar Essa pitada De coisa ali Não A coisa sai toda Inteira Integral E muito Telúrica Muito genuína Muito Muito Natural Sabe De sair E eu acho Que a grande força Nesse disco É justamente Ser essa unidade Essa interesse E é uma coisa Mais linda também Que tem Além dessa unidade Do Milton Abrir Pro Clube Esquina Abrir pros seus parceiros E é um disco De turma Disco de turma É um disco de turma Onde Eu tava falando Coisas que eu não me lembrava Por exemplo Qual foi a música Ah é o do Trem de Doido Os Ratos Mortos Aí eu falo assim Pô gravei Preciso gravar Ah não sei o que Me conta Pô aquela guitarra Não É que Sabe o que que é Essa guitarra Não é o Toninho Horta Que gravou É o Beto Guedes Falei É o Beto Guedes Falei Aquele solo Falei Cara ele tem uma distorção Lá que eu não sei tirar Aqui E eu botei O Toninho Horta No baixo Que eu adoro O Toninho Horta Fazendo aqueles baixos Maluco Porque guitarrista Essas coisas mudam tudo Aí você entende Que o Clube de Esquina Era o Robertinho Silva Era o Zé Rodrigues O Zé Rodrigues Não participou Desse disco não Mas ele fazia parte Dali Como depois O Zé Rodrigues O Arabira Fazia parte Daquela minerada Que tinha toda O rock rural Do som imaginário Mas a gravação Do Clube de Esquina Ficou-se com escrita Na criação Você vê o Toninho Horta Presente do disco Completamente O Wagner Tiso Os músicos O Robertinho Silva Né Essa coisa Do músico E o compositor Os amigos Os letristas O Márcio Borges O Loborges O Huberto Guedes Cada um se revezando É lindo Então Acho que não tem Nada parecido Você pergunta pra ele Da história Dessa música Em algum momento O que? De Trem Azul Se eu pergunto É Pra eles Pro Loborges Alguma informação Não Eu nunca perguntei Pra eles Não Eu já Quase A gente já gravou Juntos o Loh Eu tenho falado Com o Loh Esporadicamente Por causa disso Eu mostro pra ele Tá legal Mostrei o Cás Pô Você tá emocionando O Cás O Cás Eu fiquei curioso Pra ouvir O Cás O Cás Ficou legal Foi um desafio Eu pensei Eu não vou conseguir Gravar o Cás Essa é a minha Segunda predileta É Eu misturei Porque eu botei O arranjo Das cordas Que eram De uma outra música Aquela Quem fez as capas As capas são tão lindas Esse é meu sobrinho O Puig Que mora em Londres Nossa E ele fez a capa Do disco E fez a capa Tá fazendo toda a arte Tô perguntando Por que no Spotify Deezer Não tem mais Ficha técnica Não É o Puig É o João Puig Meu sobrinho Mora em Londres Ele é um puta Fotógrafo Artista E ele trabalha de frila Pra se alguém quiser Fazer uma capa Com ele Ou não Ele diz que ele não gosta De fazer isso Mas assim Ele faz brilhantemente Falei cara Desculpa Tem uns gringos Que viram Que falaram Quero fazer arte com ele Isso aqui em vinil Vai ficar um escândalo A capa do disco Cara A capa do show Tocando piano Com uma máscara De guerra De gás Espetáculo Tudo negro Aí você olha Parece que é o escuro Não Aí você bota uma luz E a cidade toda Caindo em estado De distopia Você vai fazer uma campanha Pra lançar Estamos fazendo O crowdfunding Você bota lá Que cante Canções de quarentena Tem vários planos Pra você pode Pô cara Faz postos De cada capa De cinco Camisetas As camisas ficam bonitas Pra caramba Vai ficar lindo O BR3 Do Tony Tornado A capa é linda É um negro Crucificado Com black power Linda As músicas Pedaço de mim Do Chico Buarque Cara Também Pedaço de mim Fiz a vocalista O Chico O Chico Você falou com ele Eu não falei com o Chico Ele foi muito cordial Foi Foi muito gente fina Facilitou em todas E fico Estou muito orgulhoso De gravarem Uma música minha Foi muito querido E mexer na obra do Chico Mas olha Eu fiz assim O arranjo é do Rogério Duprá Eu também Não mexi Só botei uma guitarra Respeito máximo Mas ficou bonito Eu fiquei Eu fiquei morrendo Eu estou curiosíssimo Cara É o Chico Ficou bonito também Cara Para quem quer Sussaltar Que isso cara Invento o Chico Quero ser um registro Completamente diferente Do seu Mas tem o Lobão ali Mas é muito Invento Uma nova Clarear Invento Amor E sei a dor De me lastar Eu queria ser feliz Invento o mar Invento em mim O sonho amou A canção do violão ficou legal Para quem quer seguir Eu quero morrer E ir para os meus amigos Assim Botar na internet Que o caminho Que sempre quis Imagina o processo criativo Coletivo desses caras Agora que eu vou fazer Uma pequena adulteração Quer ver nesse final Aplausos Aplausos Quem mixou, você também. Que maluco, cara. Porque você conseguiu manter o que tem de mais importante e tem você ali, né? Mas tem na quantidade certa. É, esse aqui é o equilíbrio do final, assim, me requeriu muito o que eu aprendi na cozinha. Você hoje é um bom cozinheiro? Eu sou porque eu faço analogia tanto para mixar. Quando eu acabo de mixar, eu sempre faço um bom prato depois. Porque eu não vou exagerar no sal, eu não vou exagerar na pimenta. Os temperos vão ficar todos equilibrados, né? Então, você tem uma correlação de analogia, que eu sou como autodidata. Eu penso assim, bom, se isso aconteceu assim, pô, é proporção. Mixagem é proporção, né? Tanto para frente, para trás, para os lados, para todos os lados. Então, você usa a proporção também, cozinha a proporção, né? Então, você não pode deixar super salgado, não pode faltar o sal. Você não pode deixar muito seco, você não pode deixar mal passado, nem bem passado. É tudo proporção. Esse teu processo de mixagem sozinho, em casa, na pandemia, foi assim, de fazer de uma vez? Não, tem 530 mil recalls, né? Põe, não, eu ouço no equipamento, ouço no equipamento. Depois passa um dia, mas tá faltando isso, aí refaço, refaço, às vezes regravo tudo outra vez. E o teu processo se cobrando como o mixer é parecido com quando você cobrava? Ah, sim, mas assim, eu só descanso quando eu me emociono. E demora, demora muito. Até eu levantar meus braços e dizer uau, poxa, demora, às vezes meses. Eu todo dia voltando lá, tentar te ver, tentar te ver. Mais pequenos recalls ou começava do zero de vez em quando? Às vezes começava do zero. Essa parte final aí, eu refiz ela toda. A voz, eu botei 500 vozes. Até ela ficar do jeito que eu achei que era raro. Não vou mexer nessa voz. Quem mixou o álbum do Clube da Esquina? Cara, sabe o que eu não sei? Eu tava vendo... No outro dia, eu fui passear com... Semana passada. Botei, fui... Falei, cara, que belo! Diz que... Ao contrário da maioria dos discos brasileiros, é arrojado, o som é arrojado, tem efeitos, tem reverba e tem delay, tem um monte de maluquice. Mas eu não sei, assim, o nome do produtor do disco. É porque esse canal, cara, eu tenho trazido... Não, também você tem razão. Eu tô esperando até agora a hora dos engenheiros de som. Eu quero trazer todos eles. Eu não me acerquei disso... Conhecendo tanto o disco, eu ainda não sei... E eu não tenho ele mais em vinil, então... É, eu também. O problema é esse, porque no Spotify ou você mesmo... Essa pessoa merece uma grande homenagem. Grande homenagem. Eu vou fazer o seguinte... Eu vou botar na internet... A gente descobre, se eu trouxer a pessoa que mixou aqui, tu topa vir? Poxa, mas vai ser uma honra, cara. Vai ser um papo incrível, né? A gente faixa a faixa e lembrando como que foi gravado e mixado. Maravilhoso, eu vou aprender muito, vou aprender muito. Por exemplo, a guitarra do Beto Guedes no Trend Doido, eu tirei o solo todo... Você gravou o Trend Doido também. Mas ele não tá aí, eu acho. Não tá aí, não? Ele não foi lançado ainda. Deixa eu ver se eu tenho ele aqui... Assim, nas internas... Não, mas espera pra lançar. É, eu não posso. Vem cá, esse disco você compra com 17 anos, é isso? Com o quê? Ah, o Clube da Esquina. O Clube da Esquina tinha 14. 14. Das que você resgatou nessas regravações, qual é a que é mais... Você é mais jovem, assim? Tem alguma que você... O que você descobriu mais cedo? Ah, mais cedo. Ah, tem uma que eu acho maravilhosa. Tá do Lourdes Duran. Que essa daí eu gravei, só eu com o piano, e eu fiz um arranjo de orquestra que não existia, né? Qual é o nome da canção? É... Meu Castigo. Castigo, castigo, castigo. Castigo, castigo... Castigo, castigo... Tô aqui procurando o quê? Deixa eu ver aqui se eu conheço mais a ordem. Adormeceu... Soluços... Tarde Itapuã... Rock e Ronão... Ah, sabe por quê? Aqui tá. Acho que não entra na ordem, sabe por quê? Não. Essa música também... Você conheceu essa música em que momento da tua vida? Eu me lembro do meu pai, ele era mecânico, então ele tinha três dedos... Ele não tinha um dedo, não tinha outro defeito, tudo de mecânica, né? Então ele não conseguia tocar. Ele tomava um copo de vinho, ficava meio melancólico, ia pegar o violão da minha mãe, aí ficava com sotaques alemão, aí ficava... Diz tantas coisas que não quer dizer... Aí eu aprendi a cantar, porque na época, eu acho que no final dos anos 50, ela tava um hit essa música, né? E eu aprendi através do meu pai cantando de deboche... Ele tinha sotaquezão assim quando ele via? Ele ficava fingindo que era um alemão cientista maluco, né? Aí ele ficava com sotaques alemão só pra fingir que era um samba. A canção era a coisa mais insólita possível, né? Ainda mais de um cara que mal sabe ficar... Não saía nada de som. E eu achava aquilo engraçadíssimo, né? Aí depois eu falei, mas espera aí, isso existe? Aí eu comecei a ouvir no rádio, aí eu comecei a ficar apaixonado pela música, né? Pô, que coisa linda, cara. Aí eu fiz o arranjo de orquestra dela toda foi... Também a capa da mesma pessoa? É, a mesma pessoa foi. Pô, desenha pra caralho, né? O que foi? Vocês moravam aonde nessa época, velho? Quando eu conheci essa música, em Copacabana, na Souza Lima. Era casa? Não, era um apartamento. Eu fico imaginando você tocando bateria o dia inteiro nesse apartamento. Não, eu tocava na casa da minha avó, a materna. Que era casa? Na Sadoc de Sá, uma casa. Que não faz mal se tudo terminar. Um belo dia, a gente entende que ficou sozinho. Vem a vontade de chegar. Memória afetiva é um negócio muito louco, né? Incrível, né? Isso aí foi uma viagem, cara, sabe? Amorosa, né? Uma viagem amorosa. Ao teu passado também, né? Ao meu passado e a entes queridos, literalmente, né? Assim como artistas. São, assim, uma espécie de eu poder me comungar com uma classe que tem tantas discordâncias, tantos atritos, né? E pra um plano de relacionamento em que eu possa realmente ter a chance de amar alguns que eu não tenho condição de fazer isso num plano real, entendeu? Num plano, vamos dizer assim, comezinho, cotidiano, né? E fora os outros que eu sempre nem conheci, por exemplo, Dolores, né? Ou outros que eu... Mas aí vem o pai, né? Que eu pude... Vem a casa. É, mas aí tem o Cassiano, gravei a Luí, eu que morou na minha casa, o Cassiano. Eu tenho o Pelo da Negra, Melodia. Eu substituí o Luiz Carlos da Black Rio. Toquei com melodia que eu aprendi coisa pra chuchu. Tem o Tim Maia, que é meu padrinho de casamento, que eu gravei a Surda, Cor do Mar. Então... Pessoas que eu não conhecia. Pessoas que... Melodia eu vi aqui no estúdio, mas... Pessoas que eram meus amigos, né? Pessoas que viveram comigo como o Avô Raio do Zé Ramalho. Eu substituí o Bizerra da Silva, da Zabumba. O Ziberdo brigou com o Zabamba, o Calício não me telefonou. O Albalto aqui no Teatro Ipanema, no último dia da turnê, não tem bisobumba. Traz um surdo de escola... Eu toquei esse surdo de escola, substituindo o Bizerra da Silva. Ele ensaiou todo o disco do Avô Raio na minha casa, o Zé Ramalho. Olha só. Então, eu gravei Avô Raio. Canteiros. Foi a primeira gravação do Vímana. Enquanto o Vímana... Eu não era do Vímana. Quando eu penso em você. Então, gravei e cantei. Eu sou apaixonado pela obra do Fagner ali dos anos 70. Tá entendendo? Então, assim, todas as músicas... BR3, eu conheci o Tony. Antônio Tornado, Antônio Adolfo Tiberio Garfo... Eu vi o BR3 na minha frente, no Festival da Canção, ser tocado pela primeira vez. Aí eu fiquei apaixonado. Aí gravei BR3, que é um monumento também. Tá rindo de quem? É meu. Bonitaço, cara. Bonitaço, né? Três. Meu pai tá com 72 anos e eu amo muito ele, né? E agora eu sou pai de um molequinho de 11 meses. Ah, que lindo, cara. Tá todo feliz. Minha relação com meu pai não é por música, porque ele não é nada musical, né? Mas é por lugares, assim. Músicos vai ser difícil de... Aí você tava falando do seu pai, eu fiquei falando... Cara, como que vai ser, quando ele não estiver mais aqui, os lugares que eu... Como que eu vou me relacionar com as coisas que me remetem muito a ele, cara? Você vê, ele não era nada musical, mas eu peguei uma coisa que ele fazia antimusicalmente, fazia por Lorota, mas eu conheci uma música através disso, e através disso eu conheci uma música linda e acabei prestando uma homenagem direta ao meu pai através de uma coisa absolutamente subjetiva, né? E num momento do mundo estranhíssimo, que era aquele momento ali que a gente estava em casa, né? Pois é. Sim, muito louco. Vem cá, qual é uma... Nessa ordem de tempo da vida do Lobão nesse momento, qual é a próxima que te impactou aqui e acabou parando nessa... Aqui, deixa eu dar uma olhada aqui. A hora do almoço, de tanto amor, do Roberto Carlos. Disparada. Disparada. Disparada, eu me lembro que foi a primeira vez que eu comecei a ver São Paulo. Meu pai, a gente foi de Sinca, Sinca Jangada, pra São Paulo. O nome do carro era Sinca Jangada? O carro era Sinca, tinha o Sinca Chambor, que era o Sedan. É isso, é porque o Caminhos Vênus, como você fala, Sinca Chambor, então é da mesma linha. Era Sinca, era uma fábrica francesa, e o Sinca Jangada era um station wagon, então tinha galinheiro, então nós fomos num galinheiro. O Sinca tinha um rabo de peixe, e era de madeira, aquelas coisas, tinha um rec de madeira, né, então a gente foi pra São Paulo, eu e meu pai, meu pai tinha um prato de, como é que se diz, aqueles, eram cartuchos, cartuchos, aí tinha o coral de rei Conniff, e coral de rei Charles, e tinha os grandes... Cartucho é o que, antes, fita cassete? É, é um tape desse tamanho, é um cartucho, um puta som, muito melhor que cassete, mas era um trambolhão. E aí ele tinha os sucessos do festival daquele ano, que era o da Record, e aí o Disparada era o grande sucesso do momento. Eu aprendi a Disparada, eu toquei com... Eu toquei Disparada, eu aprendi a... E toquei com o Jair Rodrigues, no Serginho Grossman, eu tocando viola de 12, mas toquei, e depois a gente ficou super amigo, depois ele me convidou pra tocar uma música, gravar com ele, que eu gravei uma música do Aldir Blanc. Então eu acho que tem o Gita, Pérola Negra, Solúcio, do Macalé, você não entende nada do Caetano e do Gil, Azul da Cor do Marcaz, a namorada que sonhei, receba as flores que ele dou, tá vendo, muito bom. Tarde Tapuã, a Regina grava comigo, 18h30 é a bolha, Samba do Avião, mas eu acho que é legal se você quer, por ordem, por ordem desastrada. Porque as pessoas têm curiosidade, né, porque acaba sendo impactante na formação do Lobão, como um artista, né, e como ser humano. Entender o rolé, como vai você, do Antônio Marcos, hein. Como vai você? Boa do Antônio Marcos, porque aí eu... Retalhos de Citinho, Benito de Paula. Também. Qual que você quer que eu ponha? Antônio Marcos. Como vai você? Achei isso injustiçado, não tem que tamanho que... Depois eu conto uma história. Acho que o próprio Disco Clube da Esquina deveria ser muito mais falado. Se não tivesse, se fosse do Caetano, se fosse do X, do Pessoa da Tropicália, né. Fagner fala a mesma coisa? É, porque essa máfia é o que... É a própria obra do Zé Ramalho, do Fagner. É que é, não, não pode. É muito louco isso. Eu fiz meio creep. Sim. Pô, cara, um álbum do Roberto, feito com esse tipo de arranjo, ia ficar muito foda. Usar os anos 70. Eu fiz tanto amor a isso, viu? Porque o tanto amor ficou um cadão, cara. Baixo passivo. Ativo. Esse é ativo, mas tocou de paleta? Não, ele tem o pré, né. Esse eu gravei com o dedo. Ele tá bem agudinho, né. É, mas eu gosto desse. Eu tenho um rick and bake, ele precisa, mas eu gosto muito do baixo, do som de rick and bake. Aquele som de... Eu gosto de... Eu sou do Yes, né, assim, o Chris Squire, minha escola é... Rick and bake, ele é o som de baixo aberto. Tem uns outros baixos mais fechados, mas... E o rock, assim, geralmente é o outro. Quem é o teu baixista predileto, assim? Chris Squire. Não tem nada parecido com o Chris Squire. Eu gosto muito do Paul McCartney, também. Sim, 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 sim. Mas assim, mas o estilo do Chris Squire revolucionou o baixo, né. A concepção de baixo mudou. Ombro sorrinho. Solo de baixo, pico. E como foi liberar a música aqui do Roberto? As vezes é muito complicado, essa coisa de editora, direitos autorais no Brasil, sempre é muito complicado. Às vezes demora, às vezes você pensa que vai demorar e eles se liberam. Às vezes é uma loteria, sabe? E o Gil e o Caetano liberaram? Ou você não entende nada, eles se liberaram. Às vezes você nem passa pelo autor, sabe? Mas o você não entende nada, o Expresso 2222 tá parado porque subitamente houve um aumento de 700 reais pra 3 mil reais. Eu tenho que fazer... Aí, pra cada coisa. Aí você tem que pagar 3 mil reais pra sair em streamings, 3 mil reais pra CD, 3 mil... Aí, meio que inviabiliza. Então, a gente tá tentando... Você imagina se inviabiliza pra você, imagina pra todos os artistas independentes. Não, mas é, eu quero saber se é uma medida pessoal também, não sei, né. Mas vamos ver. Por enquanto tá aí parado, mas eu acho que vai ter uma boa resolução de tudo, no final das contas, né. É, você tá fazendo uma homenagem linda, né, cara, também, assim... Quer ouvir a do Chico? Pô, posso ouvir primeiro a do Canteiros? Ah, sim, claro. Eu sou apaixonado por essa música. Eu também, adoro, adoro. E quando eu trabalhei com o Raimundo, cara, eu fiz a direção musical de um show, né. Não, eu falo... Eu me apaixonei, eu... É uma figura doce. É um grande amigo meu. É uma figura doce. Doce, apesar dele... Vocês têm algo parecido, né. É, ele é um amor, eu acho. Ele é um pessoal muito especial, né, um compositor incrível. É, um cara, e com muita coragem, sempre teve, né. Não, aí você vê, o pessoal, você sobe pro Nordeste, todos têm o Ednardo, encontrei o Ednardo. É, o Alceu, ou... O Zé. O Geraldinho. O Geraldinho. Todos são bypassados. Vai um prêmio de música brasileira. Eles têm... O Alceu... Por que eu ganho o regional? Eles não ganham o MPB. Não, e tem uma coisa... Você tem essa divisão aí. Eu acho que a Ana Cães agora foi... Tá fazendo um retorno, um lance dela, assim, ela tá cantando Belchior, né. Ela também tem Belchior aí. E ela tomou um susto. Onde a obra do Belchior tá sendo capaz de levá-la, sabe. Não, elas têm uma dimensão que, obviamente, já não foi... Se você tá Rio-São Paulo, você não entende a força desses caras. Não, você fala pro Brasil inteiro, você entende. E não só a dimensão geopolítica da coisa, mas com uma dimensão poética. Ainda ela é muito circunscrita e muito pouco explorada. Porque tem uma coisa da inteligência, assim, os grandes poetas são aqueles ali da tropicação. E os outros são sub... E isso não é uma verdade. Isso não é... Tá longe de ser uma verdade. E tem esse estigma que nós temos, né. Como a gente tava falando inicialmente do rock, o rock são categorias... São castas, na verdade. Porque você não pode mexer nessas castas. Você é regional, você não é regional, mas você vai ficar regional. Você é roqueiro, você é fedorento, você toca medíocremente, você é colonizado cultural. E se você é daquela panela, aí você fica chique, você vira MPB. E essa sigla de MPB, ela te dá um passaporte para uma aceitação cultural, né, de dignidade intelectual. Se você não tem isso, você vai pras bordas, né. É, e você falando sobre isso, cara, o Raimundo... Porque quando a gente fala isso, as pessoas acham que a gente tá maluco. Eles vão às cidades que nenhum artista do eixo Rio-São Paulo, você sabe disso. Claro. O Fagner pega ali... O Oroja, a Carinha... E ele pega de ônibus e anda 18 horas de ônibus, então eles chegam em lugares que... O Alceu. O Alceu. O Zerramari, todos eles. Eles vão mesmo, né. Não, vão porque eles são de lá, eles são da raiz, e eles têm esse suporte natural da terra deles. Graças a Deus, pelo menos eles têm isso. Agora, tem outros que ficaram no caminho de uma maneira muito imaginada. É um grande compositor. E é uma pessoa que, por todas as razões, muito magoado, muito downgrade, né. Foi underrated demais. E quantos foram? Eu acho que todos eles têm uma mágoa. O Jardim Macalé. Todos têm uma mágoa. Eu vi o Macalé, que teve uma briga, agora desistiu. Eu gravei Soluço, eu vi o Macalé tocando Gotham City na minha frente, no Festival da Canção. Eu vi tudo isso na minha frente acontecendo, sabe. Ah, esse é o Jardim Macalé, aos 15 anos eu nasci. Eu vi esses caras cantando na minha frente, cara. Soluço também é uma música que é muito importante pra mim. Vamos ouvir Canteiros. Vamos ouvir Canteiros. Vai Mundo Fagner. Esse arranjo original é foda. E é o Vimana que gravou, né. Eu tentei também preservar. Porque eu peguei a mim. Ele tinha essa usadia, o Raimundo. É o Vimana tocando naquela época, né. Quando penso em você Fecho os olhos de saudade Você mostrou pra ele? Não, ainda não. Menos a felicidade Correm os meus dedos Qual o setup que você usou pra gravar bateria em casa? Setup de batera ali, de microfonação. Eu tô usando agora Comprei um conjunto de microfone da Slate E meu kit é uma Premiere maravilhosa Caixa de W E o kit Premiere Made in England em 1975 Aí é uma delícia gravar em casa Canoas desse tamanho enorme Profundidade dos tambores E eu tenho Três tons Aí eu não tô montando todos Eu monto só um Mas aí tem umas que eu uso um tom Uso o outro Absurdo E eu também fiz uma Ó Escamoteação acústica Na sala Tem um som de bateria incrível Tem gente que daria Putaria minha vida pra gravar Esse som de bateria Na minha casa maravilhosa O som de pratos Sabe de ambiente Isso é muito bom E eu tenho esses microfones Tenho dois AKGs Aí tem vários microfones Mas eu tenho uma livraria virtual, né? Eu tenho Sony, Telefunk E aí você soma eventualmente? Não Eles viram Os Sennheiser Você pega o Sennheiser Você escolhe qual microfone você põe E aí tu soma às vezes O som real com o som Não Não? Não Não tem isso mais É o Quando você vê A mulher que gravou o Prince Ela tem a maior coleção de microfone Vinteiro do mundo Ela faz esses vídeos do Tóquio Ela fala assim, ó Depois que veio o Slate Ela fala assim, olha Não usa mais É porque tem o fetiche, né? O antigo Mas como ela tem Ela não precisa É, exatamente É, então Eu também Eu tinha Eu tinha um Eu tinha um Neum Não tinha Sennheiser Tinha tudo Vendi tudo Porque quando eu vi o resultado Eu falei assim, não Como as coisas da guitarra, da Neural Quando eu falei assim, não Não vou viajar Você fazer show com um monte de pia Não, não é só isso Eu fiz até a hora que eu achava que aquilo era insuplantável Entendeu? Quando eu vi que isso foi suplantado Eu falei, não Eu vou ter que tirar um som maravilhoso E se eu tirar esse som maravilhoso dessa forma É óbvio que vai ser muito mais vantajoso Foi isso que aconteceu Eu sou a favor do que tem um resultado final incrível Não, é O negócio tem que soar bonito Senão você fica Não vira fetiche Tá catando cabelo e ovo, né Me conta mais uma aqui Pérola Negra Qual que você Deixa eu ver O que eu acho que seria legal pra gente ouvir Ah, vamos ouvir do Macalé? Vamos Ou você quer Podia ser também a ajuda Macalé pode ser É que são todas boas, né É, são todas boas A Lua e Eu do Cassiano Pô, bota aí, cara E conta um pouco como que essa música chegou na tua vida Que eu acho que já vai ser incrível É, o Cassiano, cara Engraçado que eu tinha O Cassiano, cara Entrou na minha vida que O pessoal de Niterói Paulinho Roquete O Claudinho Zoli Vem um barriguei, né Você também? Esse é outro que ficou a margem também, né Gênio O Cassiano é um gênio da orquestração Ele aprendeu Ele falou Eu aprendi com a orquestração Com o maestro argentino num puteiro lá na Lapa Que história maravilha Ele morou seis meses, como ele foi gravar um negócio no estúdio que eu tinha No Joar Passou seis meses na minha casa E eu aprendi coisa Ele falou Música é espaço Ele fazia assim, piscava Música é espaço, cara Tem que deixar nota até o final O cara não pode cortar nota Ele é cheio de coisa E maluco Excêntrico, né Mas um gênio, né Então ele E eu já tava pensando em gravar Ele morreu na época que eu gravei essa música Perdi um grande amigo Um grande herói, né Um grande professor Aprendi muito o Cassiano Muito Muito A orquestração Cheio de uma elegância As orquestrações são dele, né É, como é uma coisa que eu não acompanhei Assim, o porquê que esses caras não ocuparam o espaço que eles mereciam, né Luz Melodia, também um grupo do espaço que eles mereciam Porque você tem Você não pode ultrapassar a velocidade da luz A velocidade da luz É a inteligência brasileira É aquela rapazinha Mas você acha que isso é racional? Parece um coronelato Não é diferença A música Não é na igreja Quando é no Congresso Nacional Quando é no sertão do Pernambuco São coronéis Coronelato Uma panela Que toma conta Os monopólios Os oligopólios Tudo isso É uma característica Da Reunião política brasileira Da organização política brasileira É um coronelato Então nós temos caudilhos Então você toma conta Aliás, as versões você fez em tempos bem curtos, né Eu fiz basicamente com o tempo de real Porque eu respeitei o arranjo, a forma e o andamento Eu não mexi no andamento Então elas têm basicamente o que elas têm Para eu tocar no rádio Na época tinha dois minutos e meio Era mais ou menos o default de você tocar no rádio Depois deu uma aumentadazinha, né Virou três e pouquinho É, mais ou menos isso Então é basicamente o que é o original Eu não te perguntei sobre se é racional ou não Porque às vezes o artista em si Mas a imprensa blinda Ou você acha que... Não, não, não Tem um time fazendo isso Fazendo lobby Indo, cancelando fulano Hypeando, beltrano Isso ocorre o tempo todo Ocorre, ocorre De caso de reuniões Chamam as pessoas para a casa da pessoa A pessoa faz reuniões Elege o fulano para fazer isso Você vai ser o meu parceiro disso Você vai fazer uma turnê comigo Você vai para a novela das sete Com fulano Você vai para a novela das oito Isso tudo é organizado Então, premiações Quem é que vai ser premiado? Quem está nas editorias dos jornais? Quantos jornalistas já foram excluídos Porque não cadunaram-se com isso? Quantos? Quando eu fiz um manifesto do nada da terra do nunca Uma amiga minha que é dona de uma revista Ela falou Você falou essas coisas Você falou do Chico Os editoriais são todos lotados de cães de guarda Desses caras Esses caras vão atrás de você Você nunca mais vai trabalhar em lugar nenhum Então, é esse o clima de simonalização Quanto ao Chico, por exemplo Eu não acredito que o Chico se envolva nesse Eu acho que o Chico está away disso tudo Eu acho que o Chico tem fanáticos seguidores dele Que fazem a questão do status quo se manter do Chico Agora, já o pessoal da Tropicália não O pessoal da Tropicália é uma coisa de poder mesmo De poder de eternização, perpetuação do poder Isso é uma coisa que todo mundo sabe Se falar com o Fagner vai falar com todo mundo Não será todo mundo que virá a ribalta para poder filmar O Raimundo fala aqui Gravou, gravou aqui Eu sempre falo, o Alceu já falou O Macalhé já falou O Melodia já falou O Cassiano Todos esses caras O Tim Maia Todo mundo tinha e falava Puto, me chamam de maluco Porque é muito fácil me chamar de maluco, né? Porque é o maluco do Tim Maia Porque aí tudo que eu falar não cola E é assim Porque ele era de uma vertente Todo mundo achava o Tim Maia pitoresco, bacana Mas ninguém tratava o Tim Maia com o gênio que ele sempre foi Você conviveu bem com ele, assim? É, meu padrinho de casamento Olha só Não foi, né? Me mandou um bilhete Claro que não foi Não foi, eu esqueci Mas vai nascer o Macuri, eu vou ser o padrinho Eu tenho um bilhete dele Mandou a Corbet Pessoa maravilhosa, assim Uma figura doce O Tim Maia era uma figura doce Uma criatura doce Tinha seus rompantes Tinha coisas Pô, ele deu um esporro uma vez no Ed Motta Tava eu, João Donato e Tim Maia Numa feijoada no hotel em São Paulo Pareceu o Ed tinha 16 anos, 15 Muito novo E o Tim Maia passou um esporro nele E falou assim Pô, esse garoto tem que tomar Ele tinha bebido, sei lá Tem que tomar tenência Ele é filhinho de mamãe Fica comendo macarronada Vai ser corneado Pra cantar direito Vai ser corneado Você não tem corno aí Tem que sofrer E ele amava o Tim Depois ele foi ficando puto Porque sendo o humor negro ou não Do Tim Isso marcou muito o Ed O Ed ficou um... Ele teve que fugir de uma coisa Que era muito natural dele Coisa do Manuel, não sei o que A coisa que parecia Que ele era um... Era o DNA do Tim ali Ele teve que se reinventar em outra coisa Porque com toda certeza Ele se sentiu ali esmagado Por uma situação que devia ter uma competição assim O Ed é um cara muito talentoso Muito, acho ele... Muito genial Um esbanjo Eu acho que ele nem coube na música Não, eu acho que ele agora deve estar entrando numa luta muito grande Desses fantasmas que ele vivenciou durante toda a vida dele E ele vai ter que vencer essa guerra Porque ele está numa luta muito, muito grande E isso ele vai ter que... E ele merece Ele merece se desvencilhar De todo esse massacre que ele sofreu É, a música pop Você vê que ele tem um sucesso absurdo ali Mas ele não coube ali Ele falou isso aqui... Não, ele teve que negar Porque ele não queria ser o outro Tim Maia Mas muito mais por uma questão pessoal Que ele acabou tendo uma certa ojeriza no Tim Porque o Tim fez por ontem também, né? Mas voltando à vaca fria do Tim Ele, por mais que ele tinha essas arestas assim Ele era uma criatura muito doce Muito diferente do que poderia se imaginar daquele... Que era também O Erasmo fala exatamente a mesma coisa Era uma criatura doce Um amor assim Me tratava... Ô, meu amigo Com esse aquele ursão Me dá um abraço carinhoso Sabe, uma pessoa E com toda certeza O Tim era tipo daquele cara Que se ficou assim... Ele dava expor nos músicos Eram históricos os expor do Tim Maia Pura carapaça Ele era um cara inseguro Tímido, muito tímido Às vezes não ia Porque fumava mais e não ia Então é uma personalidade muito mais complexa E muito mais fascinante Do que esse pacote do... Do que rótulo maluco Do que é do maluco Excêntrico simplesmente Que faz um do Tim E um outro Um gênio também Underrated também Você vê que todas essas pessoas... O Macalé é outro Não vi O Macalé é outro gênio também Que teve um entreveiro Inclusive que ele produziu Um disco do Caetano E houve um Soluços E houve uma briga desgraçada Ele foi para o Estracir Passou anos sem poder gravar Né? Então são essas coisas É engraçado porque eu sou Tão admirador da obra Desses artistas todos Que eu não consigo imaginar Isso acontecendo, sabe? Agora você vê A minha atitude O que foi? Eu gravei todos Eu gravei Expresso 222 Gravei O Você Não Entende Nada Gravaria Terra do Caetano Sampa do Caetano Eu gravei O Você Não Entende Nada Porque tinha muito a ver Com a pandemia A letra, sabe? Mas são artistas que Eu devo muito Poeticamente Artisticamente A Cauê e Caetano Tenho amor a todos eles Um amor profundo A Caetano Ao Gil A admiração profunda Agora, no setor Da organização Do business Da coisa Tem inúmeras discordâncias Protesto veementemente Continuo achando Que o que se é feito É muito lesiva Não só para Meia dúvida Toda a música brasileira Porque todo mundo Tem que se parametrizar Por aquilo E os benefícios São incalculáveis E eu acho Que é uma questão Que De vergonha na cara As pessoas parecem Que acham isso normal Porque aqueles Que poderiam Ter algum tipo De vigor Para chegar e dizer Não, cara Que isso, meu irmão Não pode Não, fica todo mundo Se encolhendo Ninguém tem culhão De botar o pau na mesa Para dizer Cara Não pode ser assim Não pode ser assim Quer dizer Não é cara Porque não é Apesar da coisa Ser centralizada Ela tem uma rede Evidentemente De pessoas agindo Para que isso aconteça Em várias áreas Tanto na imprensa Como na televisão Como no cinema Em tudo que é lugar Mas deveria Tem que haver Uma repaginação De como produzir Música e cultura No Brasil Porque senão Cara Você vai ficar nesse Porque o que acontece É um processo De mediocrização Porque você vê Que não existia mais Depois do Caetano Com o gênero Não fabricou Mais um outro Caetano Porque não vai Porque eles não vão deixar E porque as pessoas Que ficam afim De ser um novo Não tem o talento Que eles têm Aí tem o beneplácito Deles Mas não acontece Porque não são bons São cópias Todo mundo vê isso E aí você fica Nessa regurgitação Ah tem um novo aí Aí o cara vem Bota o violãozinho Vai Ah Começa a tocar Com aquela vozinha Meu mansa Tipo assim Aí vem uma cantora Com o cabelinho Caracolado Aquele protótipo Meio Maria Bethânia Meio Gal Esquece Aí a pessoa Já está Completamente Estereotipada Já Acontece O que acontece Você vai É quase como O fator de endogamia Sabe quando você vai Os genes vão enfraquecendo Eles vão ficando Entre si A cultura vai Vai se alimentando Das informações Somente aquelas Informações Entre si Aí você vai Fenecendo O caldo Cultural Né Então as pessoas Que aparecem ali É um sub Chico Bach É um sub Caetano E cada vez Piores Aí o cara Fica exótico Aí o cara Faz uma bossa nova E bota um Um sample Bota um recorreco Para ser exótico Para ficar meio doidinho É uma porcaria Não vai colar Isso não vai rolar Essas pessoas Não vão imprimir Mas é tudo Sob a égide Daquele poder Acachapante De que aqueles São Mais do que isso Impossível Tem esse fetiche E as pessoas Que se rebelam Elas ficam À margem À margem Da cena Você vê Quantos que a gente Viu aí Hoje em dia Por exemplo É impossível Achar que eu estou Delirando Porque são exemplos Muito factuais Muito Localizáveis Fulano Beltrano Todos ali A gente está falando Aqui uma série deles De gênios De gênios Pessoas Por exemplo Como essa aí Cara Vende essas capas É As capas são maravilhosas Vende posterzão Sim Não Eu vou comprar Dramática Baixo melódico Quando você me encontrar Não fale comigo Não olhe pra mim Eu posso chorar Quando você me encontrar Não fale comigo Não olhe pra mim Eu posso chorar A música é linda Lindo Um humor negro E quando eu choro Eu tenho soluções E os soluços Estranham Me agar e andar E além disso Eu uso lenços de papel Eles se disparam Quando morrem Meus olhos Ficam Vermelhos Militados Eu ainda Não comprei Pra lá Uma desculpa Quando você me encontrar Não fale comigo Não fale comigo Não fale pra mim Não fale comigo Não fale comigo Não fale comigo Eu tenho que fazer Com uma orquestra De câmara Porque eu vou precisar De um grupo maior Pra fazer determinadas músicas Fazer com power trio É impossível fazer Sim É Por exemplo Eu vou tocar o Trem Azul Agora porque dá pra fazer As músicas mais de rock Essa talvez eu faça Mas a grande maioria Eu não posso fazer Assim Preciso de uma outra estrutura Então eu Por enquanto Eu não sei Eu vou pensando Algumas músicas Que a gente pode tocar No power trio O que circunscreve Eu não posso gravar Não posso tocar O samba O samba do avião O próprio cais É difícil de você Poder tocar Numa situação de power trio Então eu precisaria De pensar Em fazer um projeto Eu não sei se eu vou ter Eu vou ter essa paciência Porque isso envolve Muita gente É Tem que ter edital É todo mano É Sabe Eu não sei Pode ser Eu adoraria Ver isso num teatro Lindo Sabe Com superprodução E tal Mas teria que ser Sempre uma superprodução Então eu morro de medo De superprodução Então eu não sei Como acabou É E hoje é foda Porque você quer Uma superprodução Aí entra um sócio Parceiro É É um projeto Que vai te dar Muito 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 Muita pressão Você não sabe Como é que Como foi Cara se autoproduzir 100% Num momento Que ninguém te visitava Não tinha Eu adorei Eu adorei Eu adorei Eu adorei Porque eu tava Acompanhado das músicas Eu mergulhei Dentro de mim Foi um mergulho Do Proustiano Aí foi uma coisa De me lembrar Dos festivais Da canção Ou das amizades pessoais Do Macalé Do Cassiano Do Tim Maia Do Melodia Ou da Dolores Duran Que o meu pai Grava Puxa Naquela época E etc e tal Ou Da hora Quando eu tava Indo pro colégio Botando minha prancheta Ligando Da janela Todas aquelas imagens Lugares Cheiros Perfumes Cara a música Traz tudo isso É muito sensorial Amores Aquela minha namorada Aquela menina Que eu era apaixonado Platonicamente no colégio Que eu nunca falei Pra ela Que eu amava ela Eu ouvia essa música O tempo todo Cara é louco Porque a geração de vocês É a minha infância E por exemplo Você não soube me amar Cara eu lembro A memória é muito forte Porque a formação A formação É a hora que mais A tua memória te retém É isso Por isso é que eu fiz esse disco Por exemplo Você não entende nada E quero que você Venha comigo Eu me lembro Que foi o estouro Da Bolsa de Valores Dos anos 70 O estouro O estouro da crise Não, não O boom O boom Qual é? Porque tem um buraco ali Que cai tudo Não, não Mas isso não tem nada a ver Com a minha lembrança Eu nunca entendi Bolsa de Valores Só sei que minha mãe Ovia o pregão da Bolsa Ela ouvia? Ela ouvia Porque também estava No boom da Bolsa A gente estava de férias No sítio A gente ficava na piscina E eu falava Tira isso Aí eu botava na Mundial É show musical Tinha o show dos bairros E o Gil O Caetano O Gil O Caetano Tinha acabado de retornar Do exílio E o Chico E o Caetano Fizeram um disco No Castro Alves Com o MPB 4 Que é Chico e Caetano Ao vivo E tinha Era um medley Eu quero O que você E todo dia E todo dia Ela faz Tudo sempre igual E eu gravei Só você não entende nada Porque era uma época Que a gente estava Pô os caras voltaram Que loucura Uma coisa de heróis Sabe Então toda essa coisa Da aura Do martírio Do heroísmo Do exílio Se potencializou Se magnificou Quando eles voltaram E esse disco É um dos Mais emblemáticos Nesse quesito E eu também Não sabia Que Eu pensei que essa música Era só do Caetano E é uma música De parceria com o Gilberto Gil Eu falei Pô que legal Já posso homenazar os dois Mas eu pensei Mas isso não vai ser o bastante Aí eu gravei o Expresso 2222 Que me demorou Três meses Para tirar aquele Aquele violão Mas até eu tocar Com facilidade E você obsessivo Nessa coisa Da música Eu toco cinco horas Meu músculo Precisa de repetição Eu vou ter que repetir Você tem que ficar quieto Se humilde e esperar Até ele funcionar Você não ia tocar Aquilo mal tocado Não Não Tá igualzinho É mesmo? Ficou igualzinho Olha essa capa Que legal Essa capa é muito legal As capas São uma viagem Muito legal Agora BR3 Se você BR3 A gente tem meia hora Dá pra escutar ainda Bastante coisa Ah tá Então vamos Pô tô adorando A gente falar Sobre esse momento Mas não é uma viagem É uma viagem Cara Aí a irmã Da Regina Nena E a nossa Sobrinha Isadora Tavam lá Fizeram o beck Botei o beck E elas fizeram Quero que Botei o canto Das pastorinhas Aí o baixo Tá com o som já Pois é Não Tem um monte Você faz Assim De aplicar Do lado Nos olhos Cortais Chegou até ti Se eles ouviram Ou não Caetano e Giro Não Chegou a mim Que o Benito de Paulo Adorou Tony Tonado Adorou Loboio Adorou Alguns Se manifestaram O Zé Ramalho Adorou Também Falou comigo Mas tem outras O Chico Também Eu senti Que ele foi Muito gentil Mas outros Tem outros Que não Não se manifestaram Mas eu também Não tô Nem um pouco Interessado Em reconhecimento Isso é uma coisa Pra mim Sabe Esse disco É um disco Para mim Eu fiz Ele É uma homenagem Pra todos Mas ele é Um reconhecimento Da minha Identidade Sabe Como Como músico O que que isso Fez da minha alma Então isso Que é o importante Você acha Como compositor Lobão Compositor Quem Quem foi O grande Compositor Que te inspirou Mais Ou hoje Ah Não sei Porque eu não consigo Ouvir tuas músicas E achar Localizar É porque eu tenho Sabe que é muito pulverizado Eu aprendi violão espanhol Adoro Torroba Albenes O Rodrigo É Porra Aí eu gosto Do Vila Lobos Aí eu aprendi João Pernambuco Ernesto Nazaré Isso Dentro do Brasil Mais assim Né É Raiz Né É Tem Dalva de Oliveira Também Tril Tril de Ouro Tril Aquitã Tril Nagoa Ed Lincoln É Aí tem Macalé Todos esses Que estão aí Influenciaram De uma forma Profunda Né E aí tem A música erudita Que eu já falei Tem a música Pop Internacional Tem o Lennon Tem o Lennon O Lennon Na verdade O que formou A minha Persona Pública Meu Alter ego Vamos dizer assim É uma mista de John Lennon Com Nietzsche E Nelson Rodrigues São os três As pessoas Que mais Me 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 Moldaram Assim Como caráter O que que vem De cada um Assim Eu acho Que assim A argúcia Crítica A coragem O senso De provocação Que eu acho Que todo artista Tem que provocar Um artista Que não provoca Não me fala Nem um pouco Se um artista Bem comportado Para mim É um funcionário Não é um artista Então um artista Tem que provocar Tem que causar Ojerizas Paixões Tem que causar Descárnio Você tem que se expor A uma rejeição Você não pode ter medo De ser rejeitado E eu acho Que o Nietzsche O John Lennon E o Nelson Rodrigues Me ensinaram isso Tem isso em comum Tem E você pegar A obra dos três Cada um Por seu viés Você vai encontrar isso Muito vivo No Nelson Muito vivo No Nietzsche Muito vivo No John Lennon E eu falei assim É isso Isso sou eu E eu me identifiquei Muito com isso Eu falei assim Eu sou um provocador Basicamente Eu sou o cara Mais provocador Que eu conheço Eu acho que sou eu mesmo Porque o Fagner Por exemplo É um grande provocador Mas na canção Não tanto Na obra Não tanto Mas você teve momentos Ali que Que a obra A obra provocou Sim Desde a arte gráfica Acho que esteticamente O Fagner Provoca muito Porque ele estava Sempre discos Que nunca um diretor Artístico aprovaria Sim Fez discos incríveis Incríveis Aí depois do Borbulhas Eu falo pra ele Que deu uma Mas mesmo assim Ele se arrisca Dentro do Do que ele é Quando ele me chamou A produzir um disco Ele arriscou Imagina Me conheceu Uma coletânea De Beatles Do Marcelo Froese E veio aqui Me procurar Você vê O cara É um experimentador Ele é um experimentador Mas eu acho que A tua obra provoca Revanche Tem vários momentos Ali Que é foda Que eu me lembro Que é um moleque Eu falei Eu acho que Eu não conheço Nenhuma música minha Que não tenha Um sentido De provocação Até na hora Em que a pessoa Vai querer esperar De mim Alguma Alguma coisa Mais tapafúrdia E aí eu vim Com uma coisa Ultra comportada De alguma forma É provocador também Mas você não é O cara lá Outro dia Você está parecendo Comportadinho Também O comportadinho Também está Desafiando O status quo De querer me estereotipar Como se fosse O tempo todo Fosse um cara O tempo todo Que tivesse Um tipo de provocação No sentido apenas De fazer Coisas Estapafúrdias Ou agressivas O terror Da de gravador Tony Truant A gravadora Que é justamente Naquele instante Você achou o caminho Você quer repetir A imagem E eu nunca Me enquadrei Por isso Mas você faz samba Mas você faz Música sertaneja Você toca choro Eu toco bar Ninguém consegue Me enquadrar E é isso Exatamente Quando você Enquadrar É reduzir Quando você enquadrar Você está naturalmente Reduzido Eu não quero me reduzir Eu não faço Eu não Admito Que me reduzam E eu falo Isso para a minha mulher Ela fala assim Olha cara Parece que eu sou maluco Mas assim A Lady Gaga Fala assim A música pop Você vivendo Na música pop É você se privar Do direito De dizer não Você não pode dizer não Se você quiser Ser um cara Que venda Que seja aceito E que todo mundo Te ame E etc E tal Você não pode dizer não Você tem que fazer concessões Tem um livro que chama Monsters of Loyalty Que é dela Que é sobre ela Que fala sobre o processo De marketing E ela fala Que ela já não sabe Aonde começa E termina O que é dela E o que é Da audiência Então que é bem isso É o feedback Da própria audiência Porque você tem que Você fica seguindo Com a aceitação Exatamente Então assim O que as pessoas Aí você começa a fazer Pesquisa de marketing Pra saber o que você vai ganhar Aí daqui a pouco Você vai se moldando E o seu feedback Vai te moldando O feedback do público Vai te Cara O artista tem que decepcionar O artista tem que trair Se você não trair O seu público Você não é um artista Em que momento Um artista te traiu muito Você como fã Eu nunca achei Que um artista me traísse Porque eu nunca depositei Nenhuma expectativa Eu nunca fui tirano Ao ponto Eu simplesmente Por exemplo Com Dark Side of the Moon Eu falei assim Nunca mais ouvi Pink Floyd Jura? Nunca mais Não sei nem o que existe Já morreu ali Por conta daquele disco? Não, não Eu falei Esse disco eu ouvi muito Ah, então tá Nada que venha depois Depois do disco do Dark Side Eu falei assim Não Já é muito pop Demais Eu já ouvi porque É muito bem feito Mas já é um outro TNA Do Pink Floyd Pra mim não é aquilo Aquilo já é uma coisa Assim Puxa Que pena Já estão numa situação Muito mundana O Dark Side of the Moon Passou da lisergia Cósmico Espacial Que eles sempre vieram Pra uma coisa Mais política Money Eu achei aquilo Mas tem músicas Maravilhosas Naquele disco Mas É quando The Wall Uma péssima ideia A música é horrível Achou horrível Aquele groove Tcham Falei Cara que Uma merda Porque não tem swing nenhum We don't need Horrível Acho horrível Ouvir assim De longe Achar a ideia horrível Acho tudo aquilo Tem algum muito sucesso seu Assim que você olha pra trás E fala Revanche eu detesto E eu falei de revanche Eu acho horrível Tem um monte de revanche Mas é porque aquela música Como vem O contexto dela Me emocionou muito Na época Acho que você entende O que causou Não sei Por exemplo Eu toquei pra um milhão De pessoas Tocando revanche O Luiz Carlos Prestes Segurando o microfone Pra mim Tocando pro Lula Na Candelária Eu entendo que ela tem Uma importância Mas eu Psicologicamente Emocionalmente Psicologicamente Eu detectei Quando eu detectei Detectei isso Na música Eu nunca mais toquei Ela é Autocomiserante Ela tem piedade De si mesmo A letra É vandrélica Tipo no sentido de Ai que pena Que eu tenho de mim Quem é que vai pagar Por isso Nós vivemos Ela tem um condão De música de protesto Brasileira E eu Quando eu percebi isso Eu morri de vergonha Eu falei assim Nunca mais eu toco Olha só Não toco Nunca mais Aí eu vou Não consigo tocar Porque eu flagrei Aquele processo De autopiedade Eu não admito Me sentir vítima Eu não sou vítima Eu aprendi na mangueira Assim Se existe algum terror Ou fantasma Sou eu Entendeu Então a revanche É assim Ah é o fantasma Não me pega Ninguém me pega Então nem a revanche Que loucura isso Né cara Qual é a outra Que a gente vai escutar Aqui Até teu empresário Falar Temos que parar Pedaço de mim Pedaço de mim Essa é uma das minhas Favoritas do disco Eu não vou falar mais nada De quais as músicas Que eu amo Suas Eu fui Eu recebi Vai que a próxima É outra Que você deteste Calabar Eu vi a peça Calabar Tipo Clandestinamente No colégio São Vicente e Paulo Sendo montada E tinha essa música E quando eu ouvi Eu chorei tanto Cara Eu acho que é uma das músicas Mais lindas Já produzidas Em toda a vida Que eu já vi Eu acho Pedaço de mim É uma antiga Arranjo do Rogério Que eu trago Ó pedaço de mim Ó metade afastada de mim Tá bonito demais hein Cara Que capa foda Putz cara Isso parece Me lembrou A casa do Osvaldo Montenegro Aquele acaso A pintada Aliás O próprio Osvaldo Foi Também Ó Tipo assim Leva os teus sinais Que a saudade dói Como um barco Que aos poucos Descreve Um barco Evita Tracar Você tinha quantos anos Quando eu escrevi Essa música A primeira vez Tator Como essas músicas Moldam a nossa personalidade né Muito emocionante A nossa relação com a música Era muito mais intensa né Do que a Tinha que fechar O quarto Fechar o escuro O pedaço de mim Assisti o seu Vixe Ó metade Enflutada de mim Levo o que há de ti E a saudade dói Com a queijada E assim como uma Lisgada O música Lembrou que já Perdi Ó pedaço de mim Ó metade Atorada de mim Lava os olhos Meus E a saudade É o pior Castigo Eu não quero Levar Comigo A mortalha Do amor Adeus Pô bonitão É Muito solene É uma tristeza De uma solenidade né De uma beleza Assim Transcendental né É muito louco Cara E eu fico muito feliz Sabe com o que Eu pensei assim Poxa Eu mergulhei Dentro da De um caldo De música brasileira né E Eu percebi O quanto Eu me pertencia A isso Sendo o tal Do roqueiro Não sei o que E eu podendo Navegar em várias áreas Você vai pegar O Banito de Paula Depois pegar O Newton César Vou pegar A Bolha Depois pegar O Macalé O Walter Franco Também que é outro Foi dar um grediadíssimo Eu fiz duas Do Walter E do Terço E do Terço Adormeceu Adormeceu ali A música maravilhosa Então olha só O Belchior Quantos Que a gente Estava aqui falando O Belchior Você gravou qual A hora do almoço A hora do almoço Tem cinco minutos Eu vou ouvir Vamos lá Esse é outro Também ficou Pô Olha quantos Que a gente viu Praticamente todos Aí né É O Belchior É um E cara A Ana Ela veio aqui Ela tá muito impressionada Com a força da obra Do Belchior Mas você que que é Porque você não tem acesso Quando você tem Ah aquele fulano esquisitão Que tá ali Não é Porque aí já põe O esquisitão É maluco Eu tô achando Porque eu sou ruim De Eu tenho Dilexia Não cara Eu tenho falta de convergência Falta de convergência Além de déficit de atenção Com minha vista Não faz isso aqui Se eu quiser imitar Não vejo Eu não consigo Vamos fazer uma permuta Vamos Eu não tô achando aqui Eu vou botar A música do Newton Cesar Que muito fez A minha Vamos nessa Eu fiz meio Buddy Holly Mas ó Como que você conheceu Essa canção Na Jovem Guarda Na época da Jovem Guarda No programa Do Roberto Carlos Você tinha quantos anos ali? 62 63 64 Por aí Tinha 6, 7, 8 anos Que iria tanto ter Vido esse cara Era sensacional Corro vox Você gostava da Jovem Guarda Quando você viu na TV Assim? Vixia todo de Kalendec Vixia A calça Kalendec Mais uma capa incrível É sensacional Né cara? Teu sobrinho é um gênio É um gênio O Puig é gênio Bota-se exposto Pra vender Ele é completamente Centro com o Puig Então a informação E vocês trocavam Assim brainstorm Sobre cada ideia? Sempre Sempre Saímos no pau Caíram no pau? Não, mas essa ideia O teu silo tá sendo distribuído por quem? Você tá usando qual agregadora? Não tem gravadora nenhuma Não, agregadoras É Altafonte OneRPM Seed Baby Ah, tem a Believe Believe Que tá cuidando da plataforma digital Legal Mas é isso meu amigo Tô com uma felicidade atroz com esse disco Agora tô no Internacional Vai sair o Immigrant Song agora Não, então você vai me prometer o seguinte Porque são uma e meia Ele tem um show hoje Tem passagem de som Porque sabe que a gente poderia ficar aqui Muito tempo Sei, mas é Hoje eu tenho que parar Quando você vier ao Rio de novo Já com as internacionais feitas Promete que você volta? Ah, sim Aí vai ter Imagina, vai ser sensacional Mesmo? Mas você é um cara todo Querido Adorei o papo Clemência Muito obrigado por ter vindo aqui Olha, vou te dizer uma coisa Você não pode imaginar Quanto você me deixou feliz De poder falar e mergulhar Nessa obra Que tanto me Me causou amor E emoção De fazer, cara Poder assim Fazer um mergulho Uma imersão espetacular Pô, eu tô feliz Mais uma vez E bom te ver assim, cara Tu tá com os olhos brilhando Você tá leve A última vez que eu te encontrei Você não tava assim Eu acho que você tá Você tá leve, cara Eu tô muito melhor Graças Eu esforço muito Eu sou muito esforçado Se me perguntarem Qual é a sua melhor qualidade Eu falo assim Eu sou um cara muito esforçado E você sabe que O pouco que a gente conviveu Aquele dia Eu acho que todo mundo Quer pegar O que as pessoas têm De pior O pior é corte biográfico É como a mídia funciona Os podcasts hoje Vem o lobão aqui Eu quero tirar dele É, eu entendo E aí quando a assessoria Me mandou a mensagem Eu falei Pô, cara Eu quero ter um papo De outra parada A gente tem que saber O que é As pessoas são viciadas Porque acham Nada pessoal contra mim É que as pessoas Não querem tirar o pior Eles acham que aquele pior Vai ter mais audiência Ah, mas aí Isso aqui não é pra isso Não, mas não é questão Só disso O que é obtuso É que de repente Algo que não é o pior Pode ter Inclusive Bem mais audiência Pode ser bem mais interessante Do que apenas Ficar fazendo fofoca Ou detratando a pessoa E esse tipo de coragem Eu falei com o Luiz Antônio Mello Também na Rádio Fluminense Ontem Falei Vocês têm o condão De ter trazido pro público Com a maior coragem do mundo Músicas de 30, 40 minutos E foram a primeira do Dial Porque justamente Tiveram a coragem De fazer uma rádio Com amor Do fundo do coração E sem detratar ninguém Só mostrando o seu melhor Olha só o que aconteceu A Rádio Fluminense Simplesmente pariu O rock nacional Por isso Eu não sei o que eu seria Se não existisse a Rádio Fluminense Então você vê agora Você por seu viés Eu acho que Eu tava falando isso Pro Luiz Antônio Ontra Quem dera que a gente Tem agora Novas gerações De novos empreendedores Que saiam desse cacuete Da maledicência Puro e simples Porque vai dar ibope Não, tem coisas interessantes Ou ficar na monomania Ou é só sertanejo Ou é só isso Não O mundo é muito interessante Nós temos Um mercado enorme Pra ser vasculhado E coisas interessantes Pra acrescentar Poder ganhar seu dinheiro E ao mesmo tempo Enriquecer A vida das pessoas Obrigado Luiz Antônio Boa sorte É isso aí Mais frente Um beijo pra Regina Galera A gente se vê no próximo vídeo Valeu 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 Valeu